Salmo 70, Salmo 70 ainda é um Salmo de Davi, Davi com muitos problemas, com muita perseguição, vimos aí no Salmo passado, Deus indo ao encontro, indo à frente, matéria assim muito bacana, nos Salmos anteriores, aqui Davi, no Salmo passado, Davi mostra o seu sofrimento, se eu falei do Salmo 68, agora o Salmo 69, fala do seu sofrimento, fala da sua súplica, fala da sua gratidão, do seu cântico e este é um pequeno Salmo, que é um clamor, que é um clamor, olha como é que ele começa aqui, ele começa e termina com a palavra apressa, apressado, apressar, praza-te é Deus, um clamor, em livrar-me, tenha prazer em livrar-me, tenha prazer em livrar-me, estou aqui com algum problema sério, Davi sempre teve inimigos, antes de ser rei, próprio Saúl foi inimigo de Davi, depois de ser rei, até os da sua família, o caso de Absalão, que o destronou, e ele teve que recuperar o trono também, mas aquele assim, livra-me, date pressa ao Senhor em socorrer-me, vem logo, não demora, eu estou vendo que as coisas estão ruins, e o Senhor está demorando aí, vem agora, naquele tempo não tinha um botãozinho pra apertar, né, e hoje tem botãozinho pra apertar, mas também não funciona, Deus não é um aparelho que você aperta e sairá o refrigerante, ou a bolacha, ou o que você está comprando, não é assim, eu pus o dinheiro, agora eu tenho direito de receber aquilo que eu paguei, então, o que ele faz aqui é uma súplica, ele pede livramento, ele não está negociando com Deus, é uma coisa importante aqui, Senhor me livra, mas venha depressa, venha depressa pra me socorrer, socorro, socorro, quem me ajuda? No salmo passado, ele fala assim, a água está chegando no meu nariz, aqui ele diz, socorro, socorro, mas venha depressa, as coisas estão tomando aí proporções, então, vamos falar um pouquinho sobre isso, venha depressa, e termina também assim, quer ver? Mas assim, eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em valer-me, vem logo, vem logo, apressa-te. A pergunta, Deus é lento? Deus é moroso? Tem pessoas que são mais tranquilas, né? Pessoas que sejam assim, por favor, leva depressa esse negócio até ali, e ela vai andando, o depressa dela é ir andando. Tem pessoas que dizem, leva depressa, sai correndo, leva depressa, sai correndo muito. Então, tem várias graduações aí, né? E a gente olha pra Deus, diante de uma necessidade, Senhor, venha logo. Bom, alguns já sabem que eu fiz uma cirurgia, estou há quatro anos e meio depois da cirurgia, houve uma complicação, eu não sou diabético, graças a Deus, e a ferida não fechava, eu tenho pouca circulação ali, problema de circulação no pé, o tendão de Aquiles rompeu, o tendão sempre esteve bem, mas a ferida não fechava. Eu orei pra Deus, Senhor, não dá pro Senhor apressar isso, a gente não tem esse negócio. Quatro meses e meio, é muito tempo, né? Pra uma ferida se fechar, e ela está se fechando, graças à equipe que está trabalhando, e Deus também. Agora, enquanto isso, Deus está me ensinando uma lição de paciência, paciência. Mas por mim, a minha oração, era, Senhor, essa foi a minha oração? Senhor, depressa, faz logo isso. A moça quer namorar, o rapaz, Senhor, me arruma alguém logo. Olha, eu já estou ficando velho, 22 anos, está passando tempo. Vem logo. Você conhece o carvalho, o carvalho demora bastante tempo pra crescer. E ele vai sofrendo as intempéries do tempo, e vai se fortalecendo, suas raízes, até que ele se torne uma árvore frondosa. O diamante também, ele nasce na pressão. A pérola, no roçar da areia, com o corpo da pérola, da concha, que está ali dentro da concha, surge a pérola. Os grandes, as grandes pedras, né? A grande pedra, que é o diamante, demora. Não dá pra fazer, rápido. Você quer comer fruta de uma árvore? Demora. Tem árvores que produzem rápido, tem outras que demoram mais. A jabuticabeira demora bastante pra produzir. Demora. Ela tem que crescer, tem que se desenvolver. Você quer comer jabuticaba? Tem que esperar. Você quer ter um bom casamento? Calma. Não sai atirando na primeira pessoa, atirando, no bom sentido, na primeira pessoa que você encontra. Não tem sentido. Não, não tem que ser isso aqui. E segura a pessoa. Um monte de defeitos, tem um monte de coisa. Não, mas eu não posso perder. Se eu perder, eu não me caso mais. Ora, então vai se casar com um problema tão sério, o namoro. É pra ver isso, se tem compatibilidade. Não tenha pressa. Não tenha pressa em fazer sexo. Tem o momento certo. Não. Não tenha pressa em crescer. Não faça os seus filhos crescerem rapidamente. Dê tempo pra eles brincarem, serem crianças. Tem gente que coloca na escola, depois no judô, no balé. No inglês, no alemão, e vai, e vai, e vai. E na aula de reforço, a criança tem um expediente, das sete até as sete. A criança tem que ter tempo. Pra crescer. Tem que aprender com os erros. A pressa é a inimiga da perfeição. A pressa, ela destrói a possibilidade da maturidade. Maturidade. E dizer pra Deus assim, Senhor, o Senhor tá muito lento. Resolve esse assunto logo. E tem assuntos que Deus nem vai resolver. E Deus vai olhar pra gente e vai dizer assim, olha, tá aí o meu silêncio. E o silêncio de Deus não quer dizer não. O silêncio de Deus quer dizer que você tem que pensar e aceitar o sim ou não. É a sua aceitação do sim ou não. Isso é muito sério. Então, pressa não é uma coisa boa pra vida normal. Eu lembro quando a gente ligava um computador, antigamente, eu já tive aqueles grandões. E ficava, e ficava. Aí vai ligar na internet e era discada e demorava. E a gente quer coisas mais rápidas, processadores e tudo mais. Mais rápidos, mais rápidos. A gente quer pôr uma informação e já ter aí a resposta. E a gente quer. Esse mundo é assim. É o mundo do fast food. Rápido. Você entra com o carro, já sai com a comida por ali. Poucos minutos. É o mundo da rapidez. Mas a rapidez faz mal também. Você não desfruta. Come rápido. Não. Aqui, Davi está pedindo pra Deus ser rápido em socorrê-lo. Ele está dizendo pro Criador assim. Eu vou falar pro Senhor quando é que o Senhor deve fazer isso pra mim. Faça isso e nesse tempo as coisas não funcionam assim. Não funcionam. Quando as coisas não acontecem, não é porque Deus não gosta de você, porque Ele é lento. Deus tem que ser mais rápido. Fazer justiça logo. Não. O tempo de Deus é o melhor tempo. Eu já falei isso aqui em outros programas. Deus tem um tempo. E o tempo dEle é melhor do que o meu ou o seu. No tempo de Deus. E se acontece ou não? Graças a Deus. Aconteceu. Graças a Deus não aconteceu. Deus está preparando um diamante pra nossa vida. A fé entra. Porque o que que é fé? Já falei aqui também. Fé é conhecer a Deus. Você vai saber que Ele não é lento. Ele tem o tempo certo. Fé é conhecer, é confiar em Deus. Ele nunca vai me deixar na mão. Nunca. Ele sabe quando é melhor. E é entrega. E se você entrega a sua vida, o tempo de pressa, de pressa, de pressa, não existe. É o tempo de Deus. Aí o verso 2 diz assim. Sejam envergonhados e cobertos de vexame, confundidos. Os que me demandam a vida, tornem atrás e cubram-se de ignomínia, os que se comprasem no meu mal. Retrocedam. O que seria? Cubram-se de vergonha. Cubram-se de vergonha. Aqui Davi está concentrando o seu olhar nos problemas. Então tem pressa. Não concentre o seu olhar nos problemas. Concentre o seu olhar na vida. Na esperança. Do verbo esperançar. Escolha as batalhas que você tem que lutar. Retrocedam. Aqueles que dizem bem feito, bem feito. Se alegrem, folguem. E em ti se rejubilem. Todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação, digam sempre, Deus seja glorificado. Então aqui vem a preocupação de Davi. E agora vem a confiança de Davi. Eu conheço. Eu tenho pré. Você pode falar qualquer coisa para Deus. Mas fala para ele. Você pode ficar indignado. Mas fala com ele. Fala que você tem pressa. Fala para ele. Fala, senhor, não estou aguentando mais. A água está chegando no meu nariz. Fala com ele. Pode falar qualquer coisa para Deus. Mas fale para ele. Fale para ele. Pouco adianta você compartilhar isso com pessoas. Deus está demorando. Deus não faz. Deus está atrasado. E aí o último verso. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus. E essa é a conclusão que todos nós devemos chegar. Apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo. E o meu libertador, senhor, não te detenhas. Pode pedir para Deus. Sem problema nenhum. Mas reconheça que você é pobre e necessitado. Que você carece daquela bênção espiritual de Deus. Que você carece ter felicidade, claro. Mas a felicidade aqui para o cristão não é aquela felicidade sem ou isenta de problemas. Os problemas vão vir. Davi tem a preocupação. É a primeira parte aqui do capítulo. Preocupação de Davi. Depois ele confia no senhor. Ele diz, olha, bem-aventurados, felizes. São aqueles que amam a tua salvação. E eu amo. Eu sou pobre, sou necessitado. Eu preciso. Então, senhor, apressa-te. Mas é no tempo dele. Você pode até pedir. Mas vai ser no tempo dele. Tem essa consciência. Não está vindo o que você está pedindo. As coisas estão difíceis. Deus tem um tempo. Vai passar. Tudo isso vai passar. E Deus tem um tempo para você. E é melhor ficar no tempo de Deus. Não tira a maçã verde. Deixa ela ficar madura. A macieira é boa, mas não tira ela verde. Deixa ela ficar madura. Que Deus te abençoe. Eu queria orar com você agora. Pai amado, nós queremos aprender a esperar. Esperar pelo tempo. O tempo que o senhor acha que deve ser. Esperar pela tua misericórdia, pela tua graça. Mas, no tempo que o senhor achar que deve ser. Mas nos consideramos pobres, necessitados. Queremos nos alegrar na tua salvação. Mas há outras coisas que queremos expor. E vamos colocar no teu colo agora. Que o senhor nos dê essa tranquilidade, essa paz. de esperar no senhor. Em nome de Cristo, amém.